Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou falar da conta PicPay, é isso mesmo galera mais especificamente a respeito do empréstimo PicPay que ainda continua aprovando vários clientes, inclusive eu há pouco mais de um mês atrás fui aprovado novamente no empréstimo do PicPay, porém galera não me interessei muito por conta das taxas não estavam tão atrativas para o meu perfil, então decidi não contratá-lo e hoje, em algumas horas atrás, mais um inscrito aqui do nosso canal foi aprovado no empréstimo da PicPay, então sem enrolação já deixa aí abaixo seu like se você gosta do assunto referente a cartões de crédito empréstimos, contas digitais e muito mais se tudo isso é útil para você, então já deixa aí abaixo seu like se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e se você não conhece nosso grupo de WhatsApp e quer ficar mais informado a respeito de cartões e contas e quer também tirar dúvidas a respeito desses assuntos então apoia esse vídeo, vá aqui na descrição e participe do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida, tá? inclusive quero mandar aqui um abraço especial para a nossa amiga Edna Edna que é a administradora do nosso grupo, salve Edna nosso amigo Alexandre e também a nossa amiga Alê ali que está sempre ali comandando o grupo, administrando juntamente com a gente, né? tirando a dúvida aí da galera então essa é a hora de você participar de forma totalmente gratuita tirar suas dúvidas e compartilhar o seu conhecimento com os demais participantes, tá? te espero lá! Bom meus amigos, e o PicPay já faz alguns dias daqui que começou a surpreender vários clientes que tinham apenas a conta PicPay com o cartão da função débito, né? alguns foram surpreendidos com a função crédito liberada e outros foram surpreendidos com o empréstimo PicPay também liberado aqui nesse exemplo, sem muita enrolação compartilhando aqui a mensagem do nosso amigo inscrito em nosso canal fala o seguinte, tá aí na tela há 3 horas atrás ele recebeu a notificação da PicPay falando o seguinte PicPay empréstimos tem limite de empréstimo pessoal pra você e aí rapidamente ele foi lá no aplicativo correu, né? pra ver de fato se era o limite mesmo ou apenas uma notificação aí por um acaso, né? sem nenhum limite e pra surpresa dele galera ele foi sim surpreendido com o limite PicPay, tá? como vocês podem ver no próximo print ele entrou no aplicativo e foi aqui nessa tela de empréstimos clicou na opção empréstimo pessoal, né? que é o dinheiro rápido na conta na próxima tela foi pra verificação, né? vamos começar estamos analisando o seu perfil e após essa análise de perfil vocês podem ver aí foi liberado pra ele o limite de 800 reais do empréstimo PicPay, né? simule sua contratação quanto você precisa? escolha o valor entre 200 e 800 reais e aqui mesmo ele deixou o valor máximo em quantas parcelas você quer pagar? e aqui tinha a opção disponível apenas em 4 parcelas, né? com vencimento para todo o dia 17 e ficou 4 parcelas de 257 reais e 37 centavos, né? que basicamente vai dar um total de mais ou menos 1028, 1030 reais, né? aí mais ou menos 230 reais de juros isso em apenas 4 parcelas, né galera? então a gente observa que a taxa de juros não está tão atrativa, né? e aí nesse próximo print como vocês podem observar tem os detalhes da simulação do empréstimo PicPay, né? aqui tem a data do primeiro vencimento que é pro dia 17 de novembro e aqui o valor das parcelas, né? que ficaram 4 parcelas de 257 reais e 37 centavos e o total com juros de 1029 reais e 48 centavos, tá galera? e aqui tem o custo efetivo total que é o juros 10.43% ao mês, tá? então aqui está a charada do empréstimo a gente vê, né? de fato que a taxa está muito elevada, tá galera? está muito alta mesmo e creio na minha opinião que acaba não compensando você contratar um empréstimo com uma taxa desse valor, né? e aqui vocês podem ver abaixo o juros total 229 reais e 48 centavos, né? então o juros aí bem absurdo, né? pra você ganhar apenas 4 vezes sem dúvidas acaba não compensando, né? como eu sempre falo meus amigos aqui no canal se vocês contratarem um empréstimo com a taxa de juros acima de 7% você tem que ver de fato se vai ser útil pra você, né? se você tem algo aí de urgência pra estar resolvendo porque se não for com certeza vai acabar não compensando, né? geralmente pagar juros absurdos aí pro banco não vale a pena a não ser que seja caso de extrema urgência, né? e falando em empréstimo também, galera quero falar da Nubank que por esses dias surpreendeu também vários clientes com o empréstimo pessoal, né? lembrando que a taxa de juros da Nubank tem variado bastante chegou a 3,5 5,5 6,7 e até mesmo 11% então você tem que ficar ligado de acordo com a análise do seu perfil, né? porque essa taxa de juros pode variar bastante de CPF pra CPF então não é uma taxa padrão 2,99 3,99 não ela pode ir de 2,99 até 11% de acordo com a análise do perfil, galera então fique atento aí nessa dica, tá? muitos clientes empolgados quando recebem a notificação da aprovação do empréstimo acabam contratando e quando vão observar a burrada que fizeram vão ver lá que pagaram quase 3 valores a mais aí do que contrataram então fique muito atento nessa questão dos juros, tá? e é isso pessoal o vídeo de hoje a respeito do nosso amigo que foi aprovado com esse empréstimo da PicPay, tá bom? se você gostou deixa aqui seu like e me conta se você já tem a função crédito PicPay ou até mesmo o empréstimo PicPay disponível e conta também se você tem o empréstimo da Nubank, tá? lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade qualquer dúvida participe do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tire todas as suas dúvidas relacionadas a contas cartões e empréstimos te vejo lá um forte abraço e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri